É a quadra festiva mais importante do calendário chinês. O período do Ano Novo Lunar é para milhões de pessoas sinónimo de partilha e de família, mas para alguns a quadra é uma quadra de contradições aparentes. Os católicos chineses vivem a entrada num novo ciclo lunar, divididos entre o peso da tradição cultural e o vigor da crença religiosa, a forma como os católicos de Macau vivem e celebram o novo Ano Lunar, dá o mote à reportagem Um Abraço Entre Dois Mundos, a reportagem TDM desta semana. O ano novo Vila Nam, Na hora de celebrar a entrada num novo ciclo, Oriente e Ocidente afinam pelo mesmo dia pasão. Aos olhos dos milhões de chineses que por estes dias festanjam a entrada na regência da cabra, o período do Ano Novo Lunar é um período propício ao otimismo e à renovação. Conflituoso cavalo de madeira que vigorou durante o último ano foi pouco profícuo para Macau, com as receitas brutas do setor do jogo a caírem pela primeira vez em mais de uma década. A desejada regeneração associada à chegada de um novo ciclo lunar deve tardar a afirmar-se, ainda que para o turismo e o comércio de retalho, a vigência da cabra deve vir a ser favorável. O boteiro é um ano de água, porque o boteiro é um ano de água. A gente tem um ano de água, porque o boteiro é um ano de água. Então, eu acredito que o boteiro é um ano de água, o gão, o boteiro e o boteiro vai ser mais fácil. Em comparação com o galopante Ano do Cavalo de Madeira, o ano que agora se inicia, deverá ser bem mais tranquilo. O temperamento dócil da cabra não inspira muita simpatia à maior parte nos chineses, sobretudo no que toca a ter filhos, a constituir família e a definir datas importantes. Para os nativos do Ano do Búfalo, o Ano da Cabra deverá ser particularmente difícil. O boteiro é um ano de água e um ano de água. Para uma grande parte da população de Macau, as celebrações do Ano Novo Lunar não ficam completas sem uma ida ao adivinho, mas há no território quem fuja de previsões e de prognósticos, como o diabo foge da cruz. Para os chineses católicos, o período do Ano Novo Lunar é uma quadra de contradições aparentes. De um lado, o peso de tradições culturais milenares. Do outro, o vigor de uma crença religiosa que se afirma por uma espiritualidade muito própria. O que é isso? Não é agora, é sempre. É a questão do que é que a gente vai dar mais prioridade, mais peso. Ciente do aparente paradoxo entre cultura e crença, a Igreja Católica tomou em mãos a iniciativa de harmonizar ambas as vivências. A doutrina da Igreja favorece desde o Conselho Vaticano II um maior envolvimento entre fé e tradição cultural, com a adequação dos rituais litúrgicos à realidade local. Para os católicos do território, uma tal conciliação ganha forma em actos litúrgicos próprios. As festividades do novo ano lunar arrancam habitualmente com um TD1, em que os crentes agradecem a Deus pelas bênçãos concedidas durante o último ano. Na quarta-feira, a Sé Catedral encheu para o abraço de fé com que os chineses católicos se despediram da vigência do cavalo. Amém. C dese Soe Catedral en el año. Emalyn. A Sé Catedral en el año�re, en la época de lo que a la klara es un trago de amén. Amém. Amém. Emalyn. C Acevedral en el año. Y Emalyn. Emalyn. Emocen de Amém. Emocen de Amém. DeMain. slightly más elevado en el año. Para Luís Sequeira, que foi até 2006 superior da Companhia de Jesus em Macau, o ritual litúrgico de ação de graças pela chegada do novo ano lunar é elucidativo não só da abertura da Igreja Católica, mas também e sobretudo do longo caminho percorrido pelo Vaticano rumo a um melhor entendimento do outro. O facto, em geral, ou com muita frequência, mas não seja, a Quaresma coincidir com o ano novo chinês, a Igreja como tal, neste contexto, coloca primariamente o ano novo chinês e depois então continua a Quaresma. Portanto, é tudo livre dessa dimensão litúrgica, um pouco mais de austeridade e sacrifício, ou de preparação para dar largas à alegria própria do ano novo. A harmonização entre tradição cultural e crença religiosa faz-se através de rituais litúrgicos próprios, mas também de adoção por parte da Igreja e alguns dos símbolos da quadra festiva do ano novo lunar. As tangerineiras, os rebentos de pessegueiro, os narcisos e os crisântimos marcam indefectivelmente presença na esmagadora maioria dos lares do território e são também um traço cada vez mais evidente da decoração dos altares e das igrejas de Macau. Já vemos muitas vezes, por exemplo, agora com as flores de pessegueiro, os botões de pessegueiro, já vemos a fruta, a qualquer maneira das pequenas ofertas dos altares em casa, coisas a se vêm desse género, mesmo inclusive essas dimensões também do culto dos antepassados e do respeito aos antepassados, já têm expressões mais chinesas na maneira de o fazer. A laranjeira é com dinheiro e a pessegueira é com relações humanas, amizade e... é nesse sentido. Normalmente as casas maquenças agora também vão ter as tangerinas, flores, que eu acho que é muito mais uma celebração, uma celebração da chegada da primavera. Temos lá um vaso com tangerinas, temos um vaso de narcisos, como não somos comerciantes não temos aqueles pessegueiros, com os aros portugueses, e só é auspicioso se, na altura do Novo Chinês, aquilo abrirem as flores. Radicado no território há mais de meio século, António Cambeta é casado quase há 50 anos com uma católica nascida em Macau. Mais próximo da comunidade chinesa do que da comunidade portuguesa, António Cambeta habitou-se a celebrar o Ano Novo Lunar de acordo com os rituais da quadra, ainda que com uma diferença substancial. Seguimos o protocolo normal nestas festividades, com o efeito da casa, com a decoração da casa, limpeza da casa primeiro, como é lógico, não é? E depois reunimos, só uma única coisa é que nós não queimamos, não fazemos a queima aos deuses chineses, é a única diferença. Nem entramos no templo porque toda a minha família, embora seja chinesa, é católica. Fieis às tradições culturais, mas orgulhosos da sua fé, os católicos chineses separam águas e distinguem em consciência costumes de superstições. Apesar de decorarem a casa e de se despedirem do Ano Velho com um banquete familiar, os católicos chineses recusam-se por uma questão de fé, a cumprirem com os rituais de Pai San ou a reventarem pensões. Dividido entre dois mundos, entre o respeito por uma família piamente budista e a consideração pela fé da mulher católica com que casou, Francisco Leong faz do compromisso uma arma na altura do Ano Novo Lunar. Leong acompanha os pais aos templos nos primeiros dias do Novo Ciclo Lunar, mas evita impor à esposa a crença dos familiares. O equilíbrio entre tradição e fé não diminui a importância da quadra. Para Francisco Leong, a celebração do Ano Novo Lunar é também e sobretudo a celebração da família. Eu sou parte de uma família tradicional chinesa e, portanto, os meus pais também celebram o Ano Novo Lunar, com meus avós também. E, portanto, durante o primeiro dia do Ano Novo Chinês, o que eu costumo fazer é visitar os meus pais e a minha avó, que ainda está viva. Nem tudo se reveste de contradições na mais importante quadra festiva do calendário chinês. Católicos ou budistas, chineses, macaienses ou mesmo portugueses, há um ritual de Ano Novo Lunar que em Macau poucos desdenham. Lá e sim com duas tangerinas. Tangerinas com folhas. Tangerinas pequenas, mas com folhas. Não é uma tangerina normal, também lá, não. Então, forçamos o lai sim, acompanhado de duas tangerinas com folhas, também é auspicioso. Dar é uma arte e saber receber é uma ciência. Então, quanto a mim, esse gesto de dar bons desejos ao próximo, eu acho lindo. Para além do respeito, acho que é partilhar alegria. É partilhar alegria e menos de dinheiro. O dinheiro só é simbólico agora também. Muitas vezes é partilhar sorte, partilhar a possibilidade de partilhar e já é uma alegria. E há até quem tenha por hábito manter tradições junto dos seus, com o objetivo de evidenciar a nuance da quadra que mais merece ser celebrada, a nuance da coesão familiar. No último dia do ano, no Nara, depois de jantar, o tal jantar da Consoada, antes de dormir, ela costuma-me dar um leicinho, um leicinho, um red packet, com moedas de cinco avos, dez avos, cinquenta avos, que não tinha uma bataca, já vinha nota. Então, eu tinha aquele leicinho que me dava por debaixo da almofada. Esse leicinho, depois eu vim a descobrir, quando eu já era adolescente, quando eu perguntava, mas por quê? E ela disse-me assim, isso quer ser, uma família tem que ter os mais grandes, os mais pequeninos, tudo envolvido num saquinho vermelho, que ainda vão desejar bons votos para a família. E eu mantenho isso com os meus filhos. Eu acho que é lindo, não? Costumo também, no segundo dia do ano novo no Nara, na minha família, ter um pequeno almoço vegetariante. Fruto de um abraço entre dois mundos, a comunidade macaiense celebra a quadra festiva com um enlevo muito próprio, decorrente da necessidade de equilibrar fé, tradição e vivência cultural. Para a Especunha, o Ano Novo Lunar e o Festival da Primavera são sobretudo sinónimo de família, de celebração à mesa e de um sentido de partilha, que já foi mais forte. A gente fazia pratos, enquanto a Consuada fazia o tacho, o diabo, a gente levava para o vizinho. E esta época, os vizinhos também vão reciprocar com o mesmo gesto. Havia mais união, porque toda a gente, como acabei de dizer, toda a gente se conhecia. E então os próprios vizinhos até nos convidavam para tomar parte também nos festejos nas casas deles. É o sentido de partilha e de celebração que a Igreja Católica faz questão de sublinhar ao abraçar com um entusiasmo comodido a cor e a efusividade que são a panágio da quadra. O início das festividades do novo Ano Lunar da Cabra coincidiu este ano com a celebração de quarta-feira de cinzas e o início da quaresma, mas entre o sacrifício e a festa, o jejum e a partilha, nem os crentes nem o próprio Vaticano parecem ter dúvidas. Não vejo como um impedimento de estar, porque eu acho que, como Deus é onipotente e Ele vai perdoar a tudo, comendo um dia de jejum não vai causar superlutação no inferno, não é? Eu diria, isso é a compreensão do povo a que a gente serve. Aqui estamos com este povo chinês, ou estamos na cultura, ou num povo chinês, que ao fim e ao cabo, também o catolicismo é uma religião da alegria e da esperança. Quase que até mesmo aqui impõe-se a dimensão da alegria. O tempo sacrifício lá virá, não faltará ocasiões. Tchau, tchau.